Fala galera, tudo beleza? Eu sou o Gustavo, estamos aqui de volta no canal Geração Smart e hoje para falar sobre o meu novo aparelho de uso pessoal. Você que me segue no Instagram, a galera dos grupos do Discord e do WhatsApp já sabem que eu estou usando o Xiaomi 12 Lite 5G, esse aparelho que eu gostei muito e a gente vai falar um pouco sobre ele agora. Mas não deixe de deixar seu like e se inscrever aqui no canal, né? Me ajude! Já vamos começar abrindo o aparelho para vocês verem o que é que vem na caixa. Olha aí, galerinha, ele chegou para mim com 16 dias úteis e 22 dias corridos. Foi bom demais, não é verdade? Olha aí a caixa dele, caixa simples, normal igual as outras. Dentro aqui tem o livretinho, isso aqui é a chave do chip. Também você tem aqui os manuais. Como sempre, né? E aqui, logo a gente tem acesso à nossa capinha. Capinha muito boa. Aqui também, você vê logo ele. Dentro da caixinha você tem um cabo USB tipo C e o carregador 67 watts da Xiaomi. Carregamento rápido. Esse carregador é muito bacana, carrega bem, bem rápido mesmo. E olha aqui o bichão. Ele é leve, tem 108 megapixels de câmera, 32 na frontal, carregamento rápido, processador 5G, tela AMOLED 120 Hz. E é lindão. Fala se não é. Que traseira, meus amigos. Muito bom mesmo. Vamos ligar. É, tem bateria. Agora é configurar e vamos nessa. Pois é, é isso que vem na caixa e a gente vai falar um pouco do design. Eu vou fazer esse vídeo um pouco mais corrido para vocês verem em mais detalhes. E também a gente já sabe de algumas coisas, né? Mas vamos lá. Ele é um aparelho que tem esse visual mais quadrado que eu tenho gostado bastante. Na lateral direita você tem aqui botão liga, desliga e tem também volume para mais e para menos. Ele é de... é num alumínio, algo assim. Um ferro aqui, um aço, não sei. Na lateral, mas muito, muito bonito mesmo, como você pode ver. Em cima você tem infravermelho, tem um alto-falante e também tem um redutor de ruídos ou microfone. Eu acho que é um redutor de ruídos aqui em cima. Sinceramente não sei. Deixa aí nos comentários se você souber. Aqui embaixo a gente tem o chip. Eu vou mostrar aí para vocês. Ele pega dois chips sem opção de expansão de armazenamento. Temos aqui o microfone, USB tipo C e mais um alto-falante. Sim, ele tem som estéreo e tem também suporte a Dolby Atmos. Exatamente. Na tela e também no áudio. Isso é muito bom. É uma tela com HDR10+. Suporte HDR10+. Eu vou falar um pouco mais com vocês sobre isso. Aqui na frente você tem a tela que também é bem reta. E você tem suporte a Dolby Atmos e a Dolby Vision. Uma tela com realmente uma gama de cores absurda. 402 pixels por polegada. Muito bom, muito bom. Brilho muito maravilhoso. E olha essa traseira, meu irmão. Essa traseira é sensacional. Tem aqui o logo da Xiaomi. É um vidro fosco. Acredito que seja vidro. Se for um plástico, é um plástico de excelente qualidade. Aqui atrás a gente tem o módulo de câmeras com a principal a 108 megapixels, mais uma de 8 e uma de 2 megapixels para macro, certo? A gente vai falar sobre essa câmera um pouco mais. Ela é um pouquinho saltada, mas nada que te impeça. Eu tenho aqui uma capinha que eu comprei também no AliExpress. Esse aparelho foi comprado no AliExpress. Chegou muito rápido aqui com 22 dias corridos, 16 dias úteis. E eu paguei 182,25 de taxa, como você pode ver aí. Então, valeu muito a pena. Eu peguei uma promoção boa, um cupom de desconto. Se você quiser cupom de desconto, eu sempre deixo lá no nosso canal do WhatsApp, que está aí o link na descrição, certo? Ele vem com Android 12, MIUI 13, processador Snapdragon 778G da Qualcomm e uma GPU Adreno 642L, que faz o trabalho muito bem. Essa tela dele é uma tela AMOLED Full HD Plus de 120 Hz, com uma resolução de 1080x2400, certo? Gorilla Glass 5 como proteção da tela, assim como do Xiaomi 11 Lite 5G NE, tá bom? É a mesma tela, mesma proteção da tela, né? A diferença é que o 11 Lite não tem aqui a biometria na tela, inclusive é uma biometria que eu gostei muito e me surpreendeu porque é muito, muito, muito boa, muito rápida, e até funciona muito bem. Essa versão que eu escolhi é de 8GB de RAM e 256GB de armazenamento, que dá pra você ter aí bastante coisa sem se preocupar, tá? Como ele não pega expansão de armazenamento, é importante que você escolha uma versão que mais te agrade. Mas já adianto pra vocês que não tem problema nenhum você escolher aí 128GB. 12GB, se você for como eu, dá e sobra. As câmeras desse cara aqui gravam em Full HD até 60 frames por segundo na frontal, ele tem uma frontal de 32 megapixels, que tira boas fotos, e na traseira você tem vídeos em 4K até 30fps, é muito bacana. Ele tem suporte NFC, funciona no Brasil tranquilo, e ele tem uma bateria aí de 4300 mAh, assim como o Mi 11 Lite 5G, acho que ele tem de 4250 mAh, algo assim, mas é muito parecida. E esse aqui tem o diferencial de um carregador de 67 watts, que carrega muito, muito rápido mesmo, é a velocidade ultra aí da Xiaomi. Olha aqui a velocidade dessa biometria, eu curti bastante, gostei muito, o sistema é o da Xiaomi que você já conhece, e a gente vai ver um pouquinho da tela desse cara. Abertura 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 Amém. Vamos ver um pouquinho das câmeras dele também, porque é um aparelho que merece uma atenção especial para esse quesito aí, porque é o ponto alto dele. Essa é a câmera frontal do Xiaomi 12 Lite, aqui em Full HD, ela pega em Full HD até 60 fps. E estou variando aqui a luz para vocês darem uma olhada também aí no áudio e na estabilização dessa câmera. Olha aí, andando num dia comum. Olha o céu. E aí, qual a opinião de vocês? Olha aí, galera, a câmera do Xiaomi 12 Lite 5G, aqui num dia relativamente ensolarado. É bom para a gente ver a estabilização, também para ver a captação do áudio, para ouvir aí. E não está ventando muito aqui, mas acho que dá para a gente ter uma ideia aí, que tem bastante sol. Olha aí também o céu, como é que está. Quero saber a opinião de vocês sobre essa câmera do Xiaomi 12 Lite 5G. Agora a gente vai dar uma olhada nos jogos e ver se ele roda legal ou não, então confira aí comigo. Olha aí, galerinha, está aqui o homem, Xiaomi 12 Lite 5G. Vamos começar os testes dele aí com asfalte. Eu vou aumentar aqui o volume para vocês sentirem a pressão. Olha aí, nosso carro aqui, nas configurações para vocês verem que está tudo já no topo. Olha aí nas configurações do jogo, som e imagem, já está em alta qualidade aqui, que é a qualidade melhor que o asfalte pega. E vamos lá fazer uma partidinha para ver se a gente está bem mesmo aqui. É uma tela de 120Hz, mas estou gravando em 4K, a 30fps e olha aí a qualidade. Olha aí o nível de detalhes. Olha aí a fumaça. Realmente está muito bacana. Essa GPU Adreno 642L funciona muito bem. Dá conta dos gráficos de maneira excelente. Gostei muito. Vamos lá testar um outro jogo? Vamos testar aqui o Genshin Impact aqui no nosso Xiaomi 12 Lite 5G. Bom, está aqui carregando o Genshin Impact. É um jogo que todo mundo sabe que é relativamente pesado. E vamos ver aqui qual configuração a gente consegue aqui nele, né? Será que vai rodar lisão? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver aqui a configuração. Gráficos. A gente está aí tudo no alto a 60 FPS, tá? Olha aí. Dá uma corridinha para a gente ver. Olha aí. Olha o céu. Olha aí. A luz, efeito de luz. Gostei, galera. Eu sinceramente gostei. Me atende muito bem. Mas eu quero saber, claro, o seu comentário. Vamos matar um bichinho ali. Aproveitar que eu já estou aqui. Me atende muito bem. Tchau! Então é isso aí galera, é o meu novo aparelho de uso pessoal, eu já estou usando ele há mais de uma semana e estou gostando bastante, então se você quiser garantir o seu, aí o link está na descrição do vídeo, não deixe de clicar aí, já garanti, eu comprei no AliExpress, mas vou ver se tem algum link aqui no Brasil, na Xiaomi Brasil, não tem condições, é muito caro, mas eu vou ver se na Amazon tem e vou deixar o link para vocês como sempre, tá bom? Então, galerinha, eu gostei muito desse aparelho, eu falo sempre sobre ele, eu vou fazer bastante conteúdo para o Instagram e espero que vocês gostem, qualquer dúvida pode mandar para mim que eu respondo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, compartilhe com a sua galera e a gente se vê muito em breve!